Somos o país do futebol e muitos querem ser jogadores profissionais, mas não sabem, por exemplo, que o passe representará 80% de suas ações técnicas. Que para um passe mais preciso é importante você flexionar ligeiramente as pernas e não manter a bola entre você e o seu alvo. Que para um lançamento é melhor que você esteja com o peito voltado para frente, já para um cruzamento é melhor que você esteja com o peito voltado para a linha de fundo. Muitos atletas não conseguem colocar curva na bola, pois elevam demais a ponta do pé ou realizam uma rotação desnecessária com o pé de apoio. Que alguns dos exercícios mais utilizados no mundo, na verdade, não servem tanto assim. E centenas de outros pontos-chave que aliado ao futebol alegre, imprevisível, cultural de nosso país, fará jogadores mais completos. Desenvolvi uma metodologia com a minha experiência como atleta profissional e muito estudo e testes em torno de 3 mil atletas em 12 anos como treinador. Recebo atletas do mundo todo para aprimoramento técnico e posso te ensinar mais também. Acompanhe e se inscreva no Eu Treino Fundamento.